Noites mal dormidas, vidas divididas Noites mal dormidas, vidas divididas Por uma paixão, amor contrariado Coração marcado pela solidão Estou pela metade, entrei na saudade Sem você aqui Vivo por viver, tentando entender Porque te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me convenço que eu nunca vou te esquecer Te amar tanto assim É mágoa, é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar que um dia vai voltar Eu sigo te amando Noites mal dormidas, vidas divididas Por uma paixão, amor contrariado Coração marcado pela solidão Estou pela metade, refém da saudade Sem você aqui Sem você aqui Vivo por viver, tentando entender Porque te perdi Porque te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me convenço que eu nunca vou te esquecer Te amar tanto assim É mágoa, é ruim É mágoa, é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar que um dia vai voltar Eu sigo te amando Oh, amor Eu sigo te amando E lá Obrigado.